I don't, I don't be my hero on the side How can I face now with age? He's hoping we can live Hey, 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 hey Hey, 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 hey Usa lá o Alistair Jake Reserva backstage Que ela tão tipo foguete A procura de olho na didação Pim de vez Por meter a beira Ela comenta que eu chequeo das suas E na sua mente eu fiz bagunça Já pontei pra loucura E assim tu ficou descontrolada Tá maluca? Te chamou em amarula Te mostrei a fartura E tu disse que tava apaixonada Desembaça, sai da minha alma Já tenho namorada E contigo meu assunto é a vaticão de raça Pedigrinho é virar lá Desentende minha fala Se não entendeu, volta E aperta o sap nessa Ao invés de a Sousa No time Eu cheque mate E do time Eu sou o Camisa 10 Ao som a da fita Eu fui pra tá Que pode me chamar de craque Se eu fizer gol Tu faz top lese Nessa odd Ao invés de a Sousa No fundo Eu cheque mate E do time Eu sou o Camisa 10 Eu sou a da fita Eu fui pra tá Que pode me chamar de craque Que se eu fizer gol Tu faz top lese Eu vou ver Eu fui praいつ Eu vou ver E eu vou ver Eu sou o Camisa 10 Eu sou o Camisa 10 Mente que eu fiz bagunça, já voltei pra loucura E pra cinco ficou descontrolada, tá maluca Te chamo em amarula, te mostrei a fartura E tu disse que tava apaixonada Desembaça, sai da minha alva, já tenho namorada E contigo meu assunto é abate, não de raça Perdi grima e vira lá, desentende minha fala Se não entendeu, bota aí, aperta o zap nessa Ao invés de a Sousa, no time, sou checkmate E do time, eu sou o Camisa 10 Ao som a da pita, eu fui pra tá, que pode me chamar de crack Se eu fizer gol, tu faz top, lese nessa Ao invés de a Sousa, no fundo, sou checkmate E do time, eu sou o Camisa 10 Ao som a da pita, eu fui pra tá, que pode me chamar de crack Se eu fizer gol, tu faz top, lese Esse é o Anderson Sávio Sicafunk.net